O deputado estadual do PSB de Rio Verde, Carlos Cabral, que já é pré-candidato a prefeito e sem volta, ele ontem convocou a imprensa para informar e reforçar que tem setores achando que ele não será mais pré-candidato. Ele argumentou o seguinte, serei pré-candidato e sem volta. Apresentou também o jornalista Jarbas Rodrigues, do Jornal Popular, que vai fazer a sua assessoria. Na política, ou é, ou deixa de é.